Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Cheio, nada, nada. Aqui é a bola de balas da porrã, As alturas que resta, a bola do outro trio que tem quando se não. Que viva ele? Não tem nada. Eu sou um abraço, o carro, você vai ficar em casa. Você está bem, quer que esse tomara sei o que vai ficar com as coisas? Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um... Um, 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 um. Um, um, um... A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, que é isso aí! São os olhos quem nosanan. São os olhos que não podiam fazer. Eles estão fazendo! São os olhos, eles estão fazendo! Ei! Ei! Não tem tempo a essa ideia aqui. Ei! Não tem tempo a falar, mas não tem tempo a falar. Não tem tempo a falar. Não tem tempo a falar, mas não tem tempo a falar. Só para que ele tenha que fazer. Ele vai, ele vai, ele vai! É foca! Faz pra você! Foi difícil que não tenha resultado! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa!